O uso do mesmo anticoncepcional por muito tempo pode perder a eficácia? Não há nenhum estudo que afirme isso, que usar por muito tempo o anticoncepcional vai estar perdendo a eficácia, onde você não vai estar 100% segura, tá? Não existe estudo científico que aprove isso aí, tá bom? Que você está comentando. Mas assim, minha linda, se você falhar com o anticoncepcional em questão de dias e até mesmo de horário, mais de 3 horas de atraso do anticoncepcional, você não tem a garantia eficaz completa do anticoncepcional que você está tomando, tá? Então, você precisa estar tomando sempre no mesmo horário, se possível, e atrasar 20 minutos, 20 minutos, não tem problema. Agora, mais de 3 horas vai caindo aí a eficácia, tá? Que isso fique aí bem claro pra você. Tomara que eu tenha aí te ajudado. Um beijo! E aí